Fica em argumentos de uma escala à outra da democracia. Acha-me essa piada. Há um diácono remédios dentro de ti? Um diácono... Não. Um sensor? Ah, não. Sim, mas repara, há um sensor há, claro. Mas muito mais gestor do que diácono remédios. Porque o diácono, a censura dele está, no fundo, tem a ver com uma necessidade de querer parecer uma coisa, não é? No fundo ele está... Sim, é a falsa moralidade. A falsa moralidade que tem sido dos maiores venenos das sociedades do mundo, não é? Tens, por exemplo... Mesmo em democracia. Mesmo em democracia. Tens esse grande diácono chamado J. Edgar Hoover, que mandava perseguirem aqueles malandros homossexuais. Depois chegava à casa, vestia-se de mulher, e andava a comer o secretário que andou a comer durante 44 anos. Portanto, desse é que eu tenho medo, percebes? Essa gente que está... Agora, as pessoas que abertamente falam as coisas, de direita e de esquerda, até lhes reconheço uma certa coragem. E até fico, olha que grande coragem que este tipo tem, em pela frente estar a dizer o que pensa, e não ir por trás e dizer, epá, ó Dr. Meireles, temos aí um rapaz que me dá a sensação que é de uma certa etnia, podemos inventar um acidente para correr com ele? E depois vão para a manifestação defender os barcos que atravessam, que vêm da África, e são muito bons, e estás a perceber? Esse é que é o nosso suporte. E esses merecem ser desmascarados. Agora, quem abertamente tem a coragem de dispor as suas ideias... Tendo um espaço político, merece-me respeito. Em democracia, mais testemunhos. Olá, Herman. É sempre um prazer falar contigo, saber que estás bem, que tudo te corre bem. Gosto sempre de te ver, já sabes. Saudosos tempos que nós tivemos, que lembrarei sempre. Grandes programas. Contigo é sempre um grande programa. Meu querido Herman. O meu e de milhões e milhões de pessoas e, entre elas, atores e humoristas, a quem tu, com a tua genialidade, com a tua inteligência, abriste portas para uma nova era do humor. Eu, como atriz, tive e espero continuar a ter o privilégio de me contracionar realmente com o teu talento, com a tua genialidade, e, como pessoa, tu sabes que estás sempre, sempre no meu coração. Oh, pá, a Lidia é tão querida. E a casa dela coabita com o jardim de lógico. Então, nós... Eu tive uma experiência limite que foi estar a almoçar com ela no jardim dela e ouvir... Que eram os elefantes. Acho fascinado.